Devido ao volume de chuvas no estado, existem pontos de alagamento e esses locais também são de risco quando se trata do manuseio de energia elétrica. Por isso, temos aqui pra você uma alerta pra lá de importante, confira nessa reportagem de Bruna Leão. O período chuvoso já está chegando ao fim, mas as previsões apontam que ainda vem muita chuva forte pela frente até maio. Em muitos municípios do Piauí já se tem o histórico de alagamentos, que pode trazer riscos pra população, principalmente em contato com a rede elétrica. Quem explica melhor sobre esse assunto e como se proteger é o Matheus Nunes, porta-voz da Equatorial. Água e energia não combinam, então a gente alerta sempre com os riscos associados a situações como essas. O nosso período chuvoso em nosso estado, muitas vezes é bem severo e acaba ocorrendo exatamente isso. Chove muito em determinado local, naturalmente ocorrem os alagamentos. Percebeu que está ocorrendo o alagamento, que está entrando água na sua residência, na comunidade como um todo? O primeiro ponto é buscar segurança. E a segurança seria realizar o desligamento ou seccionamento do seu disjuntor, da sua residência, exatamente para não ter nenhum risco de curto-circuito. Então, quando ela sobe um pouquinho mais a água, ela pode inclusive entrar pelas tomadas e isso representa um risco. Viu algum cabo partido em relação a áreas alagadas? Não se aproxime, ligue para o nosso 0800, sinalize risco à vida e a gente vai direcionar com prioridade uma equipe para realizar. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Antena 10. A gente está sempre falando desse assunto aqui, que é um assunto muito sério. Esses acidentes envolvendo choques elétricos, eles são fatais. E está aí esse alerta importante da Equatorial Piauí.